Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar o primeiro número. Bola cinza, 18. Cinza, número 18. Bola vermelha, 21. Vermelha, número 21. Você ganha prêmio a partir de 3 acertos na dupla cena. Bola rosa, 16. Rosa, 16. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Lembrando que você ganha prêmio acertando de 3 a 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Bola amarela, 32. Amarela, 32. Mais um número chegando, bola verde, 23. Verde, 23. E agora, vamos chamar o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola laranja, 49. Laranja, 49. Vamos confirmar? As seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena. 18, 21, 16, 32, 23 e 49. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado. Conforme explicamos, o globo será reabastecido. Vou pedir a Denise, nossa colega da Caixa, também a Mariana, nossa garota da sorte, para que realizem o procedimento. As bolas serão recolhidas, recolocadas no suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 3. Para a realização do segundo sorteio da dupla cena, hoje o concurso 2613. Já foram realizados os sorteios da Quina, do Super 7. Agora os preparativos para o segundo sorteio da dupla cena e na sequência tem Loto Mania e Loto Fácil. Obrigado, Mariana. Obrigado, Denise. Vamos então ao segundo sorteio da dupla cena. Você tem mais uma chance de ganhar. Vamos lá, bolas posicionadas. Valendo. Globo recarregado, embaralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50. Primeiro número na tela, bola cinza. 18. Cinza número 18. Bola verde número 13. Verde, 13. Vamos seguir sorteando. Mais um número chegando. Bola preta, 17. Preta, 17. Vem sorte, vem sorte. Está na tela, bola preta, 37. Preta, 37. Bola cinza, número 48. E agora, o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola verde, 33. Verde, número 33. Vamos conferir as seis dezenas sorteadas no concurso 2613 da dupla cena. Confira comigo. 18, 13, 17, 37, 48 e 33. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.